Quatro armas extraordinárias novinhas para o jogo Uma delas com apenas um tiro você derruba o Big One Novidades da quinta temporada e os segredos e mistérios que estão por aí Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no Plantão do Dark Salve galera do Clássico Planet com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera saiu aí novidades da próxima atualização na página oficial lá do Facebook Eu vou trazer aqui para vocês as novidades tudo quentinho, maravilhoso, muito bom Que tá incrível viu A primeira aqui galera é uma imagem que eu vou deixar aqui de fundo Quatro armas novas aí possivelmente serão adicionadas no jogo A gente não tem ainda muita informação Vou ler aqui o que eles deixaram aqui a tradução para vocês A sabedoria dos sobreviventes atemporais diz Em um apocalipse zumbi apenas uma coisa pode ser mais importante do que armas de fogo E isso são armas de fogo poderosas É por isso que é tão difícil de obter No entanto sempre podemos fantasiar sobre a arma dos nossos sonhos Afinal você nunca sabe qual será a próxima coisa que encontrará em Westlands Aqui estão quatro armas extraordinárias Cada uma delas tem uma vantagem inquestionáveis E uma desvantagem aparente Qual você escolheria para lutar contra zumbis? É porque compartilha aí nos comentários Beleza? A primeira arma aqui que a gente vê é indestrutível Ela causa ali apenas cinco de dano Mas causa apenas cinco de dano A próxima daqui ela causa mil de dano Um tiro só Ela só tem um tiro só Mas limita apenas um tiro Um tiro ali já era Qualquer boss aí que tiver na sua frente Que pancada hein Barata insana hein Para fazer os boss aí Barata da hora hein E a outra aqui Quinhentos de dano Mas de três De cinco tiros errados Ficou meio confuso essa tradução aqui Mas ela meio que falha né Galera dá quinhentos de dano ali Mas maluco barato também É insano Então aqui Aparentemente aqui é uma Eles montaram aqui um esquema de arma Tá E colocaram lá para a galera comentar aqui E qual dessas achariam melhor E tem essa outra aqui que é recarregável Mas munição obtida apenas no bunker bravo Tá galera Então você só vai conseguir a munição dessa última aqui Enfrentando os perigos lá do bunker bravo Finalmente eles vão querer assim Que a galera se aventure um pouco mais lá neste bunker Beleza galera Comente aí Deixe nos comentários aí Qual dessas armas aqui Você gostaria de estar utilizando Qual que você acharia melhor aí Para a sobrevivência nesse apocalipse Junto Beleza E a próxima aqui Vou colocar aqui a imagem Para vocês poderem estar analisando Tá Saiu hoje aqui essa Essa informação Tá Vou ler aqui para vocês a tradução Ei pessoal Embora nosso focus principal Seja a 15ª temporada Não é a única coisa Que estamos trabalhando agora O laboratório não é esquecido E o desenvolvimento dos novos setores continua Esse lugar ainda esconde Ainda esconde muitos segredos e mistérios Que você enfrentará daqui a pouco Fique ligado Vamos mantê-lo atualizado Beleza galera Então essas são as informações de hoje Aqui O vídeo bem curtinho Do plantão do Dark Trazendo as informações E mantendo todo mundo informado Aqui sobre o jogo Beleza Se está chegando no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Para você não perder Nenhuma novidade Sua avaliação É muito importante no vídeo Vale lembrar que a gente está com a meta Aqui de 20 mil inscritos Até o final do ano Conto muito com a sua junta Compartilhe com seu amigo Um grande abraço Fui 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 Fui